Olá, o futuro acaba de chegar para você. Aqui é Denis Russo do canal Portal de Negócios e hoje eu venho trazer uma grande novidade. O futuro do marketing multinível está aqui. Você nunca viu nada igual. Hoje a gente vai apresentar a melhor empresa que você pode estar desenvolvendo em 2023. Sensacional, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa usando a internet do seu celular. Simplesmente indicando para outras pessoas o nosso produto, que você, querendo ou não, já usa. Então prepare-se, você está prestes a conhecer um novo conceito de internet. Esquece tudo que você já ouviu e viu falar sobre internet. Agora você vai conhecer um novo conceito. Deixa eu te perguntar, você precisa de internet no seu celular? 99% das vezes que essa pergunta é feita, a resposta é sim. Tem pessoas que sem internet no celular não sabem o que fazer com o celular. E de dinheiro, você precisa? Claro que sim. Dinheiro é o que roda a nossa economia. E nada melhor do que você começar a ter uma renda extra e quem sabe logo terá sua renda principal. E se eu te dissesse que a partir de agora você pode ter os dois, tanto internet no seu celular e só um ponto, de graça e dinheiro. Muito dinheiro. É interessante para você? Então fica comigo nesse vídeo. Quanto que você ganha com a sua internet hoje? Pensa aí comigo. Quanto que você ganha? Hum, fazia tempo que eu não ganhava dinheiro com a internet. Somente gastava. Agora eu ganho e ainda navego de graça. E se eu te falar o seguinte, você acharia interessante ter a internet sem limites de navegação e ainda ganhar dinheiro com ela ao mesmo tempo? Você acharia interessante? Então seja muito bem-vindo a Navegantes da Internet Sem Limites. E esse é o novo conceito de internet que eu venho apresentar hoje para você. Internet Sem Limites. A Navegantes nada mais é que um aplicativo que conecta você com a internet ilimitada. Isso mesmo, você pode navegar à vontade 24 horas por dia sem limites. Podendo assistir filmes, vídeos, mandar mensagens nas redes sociais. Tudo que você sempre quis fazer com a internet sem se preocupar com o seu pacote de dados, aqui vai se tornar realidade. O melhor de tudo isso, sem fidelidade, sem consulta ao SPC Serasa, internet ilimitada por 30 dias, dá para rotear para computador e outros aparelhos celulares e outros aparelhos eletrônicos. Plataforma completa para empreendedores lucrar, dá suporte ao grupo, apoio de WhatsApp, canal no Telegram, no YouTube, mostrando como que funciona, melhor custo-benefício dos últimos tempos, aplicativo seguro, disponibilidade para todos os aparelhos Android, principalmente Android e iOS não. Então, funciona bem com chip pré-pago, TIM, Vivo, Claro. O que faz um empreendedor navegante? Primeiro, ele faz seu cadastro. Tem um link de cadastro, você vai se cadastrar na nossa plataforma, tudo certinho, colocar seus dados. Depois, vai fazer a sua ativação por 30 dias dentro do nosso plano e depois duplica a ideia para outras pessoas. Com isso, você cria um ciclo, onde você faz cadastro, você ativa e depois você duplica. Simples assim, esse é o conceito básico da Navegantes. Hoje, a Navegantes, ela consegue fazer tudo isso para você a partir de R$ 47,00 por mês. Não tem plano de fidelidade, aqueles que você tem que ficar até um ano. Enfim, se você não gostar, você para e ela é cancelada, sem pergunta alguma. Ela não reduz os dados, você pode navegar à vontade, 24 horas por dia, sem consulta SPC Serasa. Funciona com chip pré-pago de várias operadoras, Vivo, TIM, Oi, Claro. E isso por apenas R$ 47,00 por mês. Mas veja bem, esse valor, ele pode voltar para você logo no primeiro mês. Fica comigo. Aqui na Navegantes, você ganha dinheiro por indicar a nossa internet para outras pessoas. Como assim, Denis? Você indica Navegantes para uma pessoa, a pessoa viu essa apresentação, gostou, vai fazer o cadastro com você. Você automaticamente já vai ganhar R$ 10,00. Imagina o seguinte, você indicou para 5 pessoas. Se você fez seu cadastro hoje, indicou para 5 pessoas, amanhã essas 5 pessoas se cadastraram. Ou seja, vai ter um lucro de R$ 50,00. Quer dizer, a sua internet já saiu de graça. Olha aí que maravilha. E aí você vai poder ver os seus ganhos dentro do seu escritório virtual. Assim que essas pessoas fizerem a sua primeira ativação nesse plano econômico, você vai ganhar já os seus R$ 10,00 de indicação. Precisa mais de alguma coisa? Quanto mais pessoas você indicar, mais você vai ganhar. Quantas pessoas você consegue indicar dentro do mês? Pessoas que estão no seu WhatsApp, familiares, vizinhos, amigos e parentes, pessoas que trabalham com você, tem muita gente que você consegue indicar. Nos próximos meses, que essas pessoas renovarem a internet, você ganhará R$ 2,00 de cada recorrência. Olha só, a pessoa veio, se cadastrou, você ganhou R$ 10,00. No outro mês, ela gostou da internet, renovou, você já ganha R$ 2,00 automaticamente. E isso é incrível, porque você começa a ganhar por indicação e depois os seus bônus de rede. A Navegantes hoje trabalha com uma matriz 3x10, onde o primeiro nível é formado por 3 pessoas. Então você tem que trazer 3 pessoas com o mesmo espírito empreendedor que você, para trazer também as 3 pessoas delas. Cada pessoa, indicando apenas 3, formará o seu segundo nível, e com 9 pessoas e assim sucessivamente até o décimo nível. Então a gente trabalha do primeiro até o décimo nível, aonde você vai estar ganhando toda vez que essas pessoas renovarem. Então dentro do nosso plano, no bônus de rede de matriz 3x10, você vai receber R$ 2,00 a cada nível. Só para você ter uma ideia de ganhos, depois que essas pessoas começam a renovar. O seu primeiro nível, todo mês você vai ganhar R$ 3,00 cada vez que as pessoas renovarem. Depois, o segundo nível, R$ 24,00. Vai ser R$ 18,00, mais tomando o primeiro nível, R$ 24,00. No terceiro nível, R$ 78,00. No quarto, R$ 240,00. No quinto, R$ 728,00. A gente vai até o décimo nível, então dá uma olhadinha aí comigo. Sexto nível, R$ 2.184,00. Opa, aí já ficou interessante. Não? Você indicando apenas 3 e orientando esses 3 a trazerem os 3 deles e assim sucessivamente, você vai chegar no sexto nível e ter uma renda de R$ 2.184,00. Eu acredito que aí já dá para você começar a pensar a trabalhar somente com a navegante. O que você acha? Me diz aí. Sétimo nível, R$ 6.558,00. Opa, agora sim a gente já começou a falar de ter aí uma liberdade financeira. Você acha que não? Indicando apenas 3 pessoas e ajudando elas a trazer mais. Você pode trazer mais que 3 pessoas. Você pode trazer quantas pessoas você quiser. A nossa matriz, conforme ela vai preenchendo os níveis, ela tem uma compressão dinâmica. Isso é, ela vai colocando as pessoas que você está trazendo, preenchendo as lacunas para você ganhar ainda mais. Oitavo nível, R$ 19.680,00. Nono nível, R$ 59.046,00. Meu Deus do céu, olha isso. R$ 59.046,00. E aí, para bater o décimo nível é um pulinho. R$ 177.000,00 para você gastar com o que você quiser. Transformar o seu sonho em realidade, não só o seu, mas de toda a sua família, de seus filhos, da sua esposa. Que vem mudando a realidade de muitas famílias brasileiras. Você não pode ficar fora dessa. Dentro dessa bonificação, você vai mudar de vida junto com a gente. Então, se você não tem mais dúvida, já clica já no link que está aqui para fazer o cadastro com a gente. Não para por aí. Você fazendo o seu cadastro pelo plano R$ 47,00, você vai ganhar ainda brindes especiais. Que é acesso a algumas plataformas como Netflix, Telestine, Premiere Combat, HBO, Prime e vários outros benefícios de streamings e outros aplicativos de entretenimento. Deixa eu te perguntar, qual é o valor do seu sonho? Ou o sonho da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Qual é o valor desse sonho? Talvez seja aquele carro que você sempre sonhou. Aquele carro na garagem. Quanto custa esse sonho para realizar? Talvez não seja uma Range Rover, seja um outro carro. Mas quanto custa esse sonho? Vale a pena você investir duas horinhas do seu dia para vir realizar esse sonho? Talvez a realização da compra da sua casa própria. Uma casa com vizquinas, um bom espaço, com churrasqueira. Vale a pena você investir em você e vir fazer parte desse projeto e poder realizar esse sonho. Talvez fazer aquela viagem com a família em lugares paradisíacos. Que a gente só vê nas imagens ou em vídeos de outras pessoas indo. E você vai poder fazer essas viagens para onde você quiser. Levar a família, os filhos, até mesmo realizar um sonho de pequeno. E na Disney, o que você acha? Vale a pena? Fazendo um investimento de R$ 47,00. Experimentando a nossa internet. Indicando para outras pessoas. Você acha que vale a pena isso? E vale a pena esse seu esforço? E realização desse sonho? Como dizia meu amigo Anthony Hobbs, né? É no momento de decisão que o seu destino é traçado. E você caiu nesse vídeo e é o momento que você tem que tomar uma decisão. Hoje, você provavelmente deve pagar algum plano de internet e pagar caro. E quando acaba, você tem que colocar mais créditos nesse plano. Aqui não. Você vai pagar R$ 47,00. Não precisa colocar durante 30 dias. Você vai poder deixar seu celular ligado. Passando filme. O que você quiser. 24 horas por dia. E a internet não acaba. Internet de alta qualidade. Alta velocidade. Você, cada vez que indicar essa internet para outra pessoa. Você vai ganhar bônus de indicação. R$ 10,00 a cada pessoa que entrar. E depois, quando essa pessoa renovar. Ela vê que a internet também é boa. E ela renovar dentro do seu escritório. Você vai ganhar bonificações de R$ 2,00 a cada reativação. E fora que você vai ganhar também quando a outras pessoas, a indicação dela, entrar na sua rede. Então, seja muito bem-vindo a Navegantes. Eu acredito que você não tenha mais dúvida. Mas caso tenha dúvidas, pode entrar em contato comigo. O link de cadastro está aqui embaixo. Então, é só você clicar. Já vai ser direcionado para a página de cadastro. Você vai fazer o seu cadastro. Vai seguir passo a passo. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Porque aqui a gente é uma equipe. E a gente está crescendo junto. Eu acredito que você queira crescer junto com a gente. Junto da Navegantes. Você vai poder ter internet de graça. Ganhar dinheiro. Ajudar milhares de pessoas. E transformar a sua vida nesse ano de 2023. Eu agradeço pelo seu tempo. De você ter me dado a oportunidade de vir fazer parte dessa equipe. E pode contar comigo. Aqui é Denis Russo, o patrocinador do seu sonho.